Eu encaro o foco hoje em dia como uma coisa muito importante naquilo que você está pensando em fazer, pensando em realizar. Além do conhecimento sobre aquilo que você tem que pesquisar sobre tudo que você vai fazer hoje em dia, você tem que ter foco, foco e um pouco de disciplina, beleza? Porque foco é o principal, é o que vai te fazer andar, é o combustível das suas ações, das suas próximas atitudes. E depois de pesquisar, depois de analisar, depois de conhecer bastante aquilo que você vai fazer, seja uma faculdade, seja um curso, seja um emprego, seja um concurso, seja abrir uma empresa, seja praticar algum esporte, etc. Você tem que ter foco naquilo, você tem que ter disciplina e constância. Existem algumas pesquisas que já é de praxe na internet, falando que a partir de 15 dias, com aquele hábito, você fica mais confortável a fazer e se acostuma. Mas você pode entrar na rotina, coisa que a gente não quer que você faça aqui, entre em uma rotina. Na verdade a gente quer que você tenha foco. E foco nada mais é do que ter todo santo dia uma constante evolução. Ter um foco, ter uma escadinha de progresso, uma escadinha de desenvolvimento pessoal, beleza? E existem alguns livros, existem algumas aulas, existem alguns filmes, algumas séries que vão ajudar a gente a ter esse foco, a permanecer nesse foco. Contando com essas ferramentas de poder, esses gatilhos de desenvolvimento pessoal, que é o foco, a gente pode ver e avaliar os resultados, os nossos frutos desse foco, beleza? É muito importante a gente ter disciplina para ter foco. Não adianta ter foco sem ter disciplina. É inútil, basicamente. Então, tenha uma constância, tenha um hábito, acorda de manhã, cara, e fala, vou fazer isso, vou conquistar aquilo. Escreve, existem algumas técnicas como escrever, quando você escreve o seu cérebro fica mais culpado, se deixa de praticar alguma coisa, ele se responsabiliza mais, entre aspas, para fazer alguma coisa você pode escrever, você pode traçar metas, objetivos, e criar recompensas, o sistema que eu gosto muito, que é o mecanismo gatilho de recompensa. Tudo que você faz com dor, tem alguma coisa de prazer lá, tem alguma recompensa. Então, se você faz algum tipo de estudo, algum tipo de pesquisa, algum tipo de trabalho, no final do dia você compra alguma coisa para você, no final do dia, além da recompensa plena, que já é o que vai acontecer quando você atingir o seu objetivo final, você vai ter a sua recompensa momentânea, né? Aquele, digamos que você passa a semana fazendo dieta e você tem um dia do lixo, esse é o tipo de recompensa, beleza? Esse com foco e com disciplina vai ajudar você a conquistar todas as áreas da sua vida, independente de pessoa A ou pessoa B. O que eu mais vejo são pessoas culpando pessoas pela sua irresponsabilidade, pelo seu fracasso. Ninguém é melhor do que você para dizer se você vai ou não ganhar, se você vai ou não perder. Só depende de você, em tudo. Pode existir uma pessoa que faça um certo tipo de habilidade, porque ela treinou mais, porque ela tem mais foco, porque ela tem mais conhecimento. Agora, é nossa missão fazer três coisas. Adaptar-se, evoluir e superar. Essas três coisas vão fazer você crescer, vão fazer você deixar de ser uma pessoa pequena, aos olhos da sociedade, e ser uma pessoa grande. Isso vai te trazer autoestima, isso vai te tirar a tua timidez, isso vai te deixar uma pessoa mais humilde, porque arrogância e ego é o que te bota para baixo, dentre outras coisas benéficas para a sua rotina e para o seu desenvolvimento pessoal, beleza? E agora eu vou estar dizendo alguns livros, mostrando alguns livros para você que gosta de ler, que tem um hábito. Eu não tinha um hábito e comecei realmente a gostar de ler. Vou mostrar o meu primeiro livro e vocês vão ver, beleza? Quando eu li esse livro, pronto. Comecei a gostar. Manual para jovens estressados, mas muito inteligentes. Augusto Cury, foi meu primeiro livro, há uns 4, 5 anos atrás. E bom, cara, não tenho nada a dizer para esse livro de ruim. Top, compra, é barato, compra, vale a pena. Próximo livro da saga, né? Do Zero ao Gênio, também é Augusto Cury. Muito bom. Próximo do Augusto Cury, Código da Inteligência. Fenomenal. É um pouco chato de ler, é um pouco cansativo, porque a linguagem é muito técnica, mas vai te ajudar a entender os pontos ruins e os pontos bons das suas excepções, das suas conquistas, de cada momento da sua vida, dentre outras coisas. Eu tinha ansiedade, eu tenho ansiedade, então... Ansiedade tem um, dois, mas eu não li. É mais uma aula, tá? Ele vai te dizer o que é, o que é o mal do século, enfim. Mas é muito bom. Se você tiver ansiedade, você não consegue sair do seu ponto A para o seu ponto B. Então, é bom tratar disso. Beleza? Outro livro também que eu amei. Sucesso para um preguiçoso. Muito top, cara. Um dia um cara que tinha uma vida normal, acordou e fez o seu aniversário e viu que... Porra, só isso a vida era, só aquilo. Então começou a ter disciplina, ter foco, usar algumas ferramentas de trabalho para desenvolver o que ele queria realmente e conseguiu. Muito bom. Foi um resumão, mas muito bom. E o último, que também é bem técnico, mas eu achei legal, eu comprei esse livro na promoção. Adapte-se. Na verdade, já estou na metade dele, então... Mas já estou gostando. Galera, quando você quer investir, quando você quer crescer, você tem que investir naquilo que vai te fazer crescer. Quando você está jogando num time, você tem que fazer o time melhorar. Então você vai comprar jogadores, você vai comprar uniforme, você vai adaptar o time a uma qualidade melhor. Então, tudo o que você fizer na vida, invista dinheiro, invista tempo. Tudo o que você fizer para crescer, só vai te ajudar. Não é desperdício, é investimento. Beleza? Então esse foi mais um vídeo do canal Barba de Filó. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, comenta aí embaixo. Se tiver uma opção, se tiver para falar alguma coisa, pode comentar, beleza? Compartilha e até a próxima. Valeu, falou.